Alô amigos, esse é o canal Erka Bahia, trazendo mais Bahia pra você. E olha as informações. Vamos saber neste vídeo quem fica para 2024 no elenco do Bahia. E Bahia recusou proposta de clube russo por Luciano Juba. Gilberto, lateral direito, agrada ao Flamengo. E Acevedo tem confirmado grave lesão no joelho. Vamos saber detalhes destas informações neste vídeo. Mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço. Te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois Bahia confirma lesão grave e volante vai passar por cirurgia. O Esporte Clube Bahia confirmou a lesão do volante Nicolás Acevedo. E o uruguaio passará por cirurgia. Substituído aos 17 minutos do primeiro tempo da partida contra o Atlético Mineiro, na quarta-feira passada, o camisa 26 teve diagnosticada lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Acevedo tem contrato por empréstimo com o Bahia até o fim de dezembro. O tricolor já está em conversa com o New York City, a quem o volante pertence, para ajustar como será o tratamento do uruguaio. Pelo Bahia, Acevedo atuou em 54 partidas entre Campeonato Baiano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série A do Campeonato Brasileiro. O volante de 24 anos anotou duas assistências ainda no estadual. E agora vamos saber quem fica no Bahia para 2024. Quais são os jogadores que têm contrato com o Bahia para 2024. E após escapar do rebaixamento para a segunda divisão, o Bahia começa o planejamento para 2024. Sete jogadores têm contrato encerrando em dezembro o goleiro Danilo Fernandes, os zagueiros Raul Gustavo e David Duarte, o volante uruguaio Nicolás Acevedo, o meia Lucas Mugni e os atacantes Patrick Verón e Vinícius Mingotti. Desses citados, apenas Acevedo tem chances de permanecer. Só que agora o Acevedo teve essa lesão grave constatada e aí vai ser discutido com o seu clube, o New York City, para saber como será o tratamento. Por outro lado, 26 jogadores do atual elenco possuem contrato vigente para a próxima temporada. No primeiro ano, sob a gestão do grupo City, o esquadrão gastou mais de 100 milhões de reais com reforços, contratando aí 25 jogadores. Apesar do alto investimento, o time baiano quase terminou o ano rebaixado para a Série B, escapando na última rodada ao golear o Atlético Mineiro na Fonte Nova por 4 a 1 e contar com a derrota do Santos para o Fortaleza. E como tem contrato com 26 jogadores, o Bahia já tem um elenco praticamente formado para 2024. E deve buscar reforços pontuais para o primeiro semestre. É claro que diante do fraco desempenho em 2023, muitos reforços, muitas contratações devem acontecer. E alguns atletas com vínculo podem deixar o clube, seja por uma proposta vantajosa recebida ou por não ter agradado. Veja a lista. Goleiros, Adriel, junho de 2024, Marcos Felipe, dezembro de 2027 e Matheus Claus, maio de 2024. Laterais, Gilberto, dezembro de 2026, André, setembro de 2027, Camilo Cândido, julho de 2024, Cicinho, dezembro de 2024. Rian, dezembro de 2025, Matheus Bahia, dezembro de 2026. Caio Roque, dezembro de 2025. Zagueiros, Gabriel Xavier, dezembro de 2026. Canu, dezembro de 2027. Vitor Hugo, dezembro de 2026. Marcos Vitor, dezembro de 2027. Meio-campistas, Léo Cittadini, dezembro de 2024. Rezende, dezembro de 2025. Cauli, dezembro de 2026. Tassiano, dezembro de 2025. Diego Rosa, dezembro de 2027. Iago Felipe, dezembro de 2025. Luciano Juba, dezembro de 2027. Atacantes, Rafael Ratão, dezembro de 2026. Ademir, dezembro de 2025. Biel, dezembro de 2028. Everaldo, dezembro de 2025. Vitor Jacaré, dezembro de 2024. E olha essa informação, o volante venezuelano do Santos é alvo de Bahia, Vasco e Corinthians. Ele se joga muita bola. Com o rebaixamento para a Série B, o Santos deve passar por uma grande reformulação e muitos jogadores podem deixar o clube. Um deles é o volante Tomás Rincón, de 35 anos, que está na mira de Bahia, Vasco e Corinthians. A informação foi divulgada pelo portal Futebol Notícias. Apesar da queda para a segundona, Rincón foi um dos destaques do Peixe no Brasileirão, com boas atuações. Ele é capitão do time do Santos. Natural de San Cristóbal, Venezuela. Tomás Eduardo Rincón Hernández passou por Maracaibo, Zamora e Deportivo Tátira, todos venezuelanos, antes de se transferir para o futebol alemão em 2008, onde atuou cinco temporadas no Hamburgo. Em 2014, foi contratado pelo Gênua, da Itália, e no futebol italiano defendeu também Juventus, Torino e Sampdoria. Desembarcou no futebol brasileiro em julho de 2023 para defender o Santos, disputando 16 jogos com dois gols e uma assistência. Ele é jogador da seleção venezuelana. Esse, com certeza, seria titular absoluto do time de Rogério Senna. E outra informação, o Bahia recusou proposta pelo atacante Luciano Juba, de clube russo. O Esporte Clube Bahia recusou uma proposta do CSKA da Rússia, pelo meia Luciano Juba, porém, decidiu rejeitar a oferta para contar com o jogador na reta final e decisiva da Série A. A recusa acabou valendo a pena, já que o atleta de 24 anos se firmou no time titular nas rodadas finais, contribuiu com assistências e também marcou um gol decisivo no jogo contra o Atlético Mineiro, que decretou a permanência tricolor na elite. Ao todo, ele disputou 14 jogos, seis como titular, com um gol marcado e três assistências. Ainda falando sobre o mercado da bola, lateral Gilberto do Bahia agrada ao Flamengo para possível contratação em 2024. A temporada 2023 chegou ao fim e, por isso, o Flamengo começa a se movimentar para iniciar a reformulação do elenco para 2024. Dessa forma, o lateral direito do Bahia, Gilberto, é um dos nomes que tem agradado a diretoria rubro-negra. Segundo informações do jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, o nome de Gilberto, que tem contrato com o Bahia até dezembro de 2026, agrada a diretoria do Flamengo. Isso porque o rubro-negro estuda negociar Mateuzinho e Wesley. Sendo assim, o clube da Gávea vai precisar de reforço para a lateral direita. Vale ressaltar que Guilhermo Varela deixa a equipe de Tite apenas em caso de proposta vantajosa. Aí está a informação do Bahia aqui no canal. RK Bahia, se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Lembrando que este conteúdo tem o apoio da KTO. KTO, onde a diversão acontece. Te registra lá através do site kto.com e aproveita o cupom promocional Kodama. Kodama é com K. Te dá direito a 20% a mais de bônus no seu primeiro depósito. KTO, para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade. Muito obrigado, beijo no coração, joinha sempre, hein? Joinha sempre e te inscreve no canal. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.